Tá aí pessoal, mais um projeto no nosso canal. Projeto decorativo todo marchetado. Acompanha aí como foi feito. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Marcenaria do Lar. Tá aí pessoal, vamos agora começar o projeto cortando as madeiras. Tá vendo aí? Olha só. Roxinho. Pernoba rosa. Muracatiara. E Massaranduba. Agora cortando o MDF de 3 milímetros. Essa chapa grande aí. Tá aí ó, todas aquelas madeiras que foram cortadas na Serra de Bancada estão sendo cortadas agora em 45 graus. Olha a porção de madeira que foi cortada. E tem mais hein gente. Tá aí pessoal, depois de posicionada as cores da marchetaria escolhida. Passando uma Titebond Ultimate 3. E agora uma Titebond junto. De secagem rápida. Agora vocês podem visualizar todas as madeiras coladas. Aí pessoal, pode não parecer, mas é um jogo de quebra cabeça. Tá aí pessoal, depois de toda colagem que se preze, colocar um peso em cima né. Ficou 24 horas e agora nós vamos dar sequência no serviço. Começando agora o lixamento com uma lixa P24. Bom, como vocês podem ver aí, já estou lixando com uma lixa P220, lixa de acabamento. Agora estamos calafetando os espaços que ficaram abertos. Após ter calafetado tudo, tá aí como eu estou mostrando para vocês, uma lixa P220. Novamente, uma lixa de acabamento. Novamente, uma lixa P220, lixa de acabamento. Como não poderia faltar, olha só, delay o nosso carimbo, marcando a peça. Olha isso, olha que lindo que ficou. Muito maneiro. Tá lá. Olha o joinha. Bom, tico tico, começamos a cortar agora o MDF de 3mm, deixando somente a marchetaria. Olha só como é que ficou lindo depois da tico tico, só que agora vem a parte mais chata, mais difícil, que é a grosa e depois uma lima, para tirar tudo que é rebarba. E lixa novamente, só que é lixa de acabamento, P220. Como vocês podem observar aí, eu estou utilizando agora um sisal fininho. Eu vou cortar três partes e trançar, vocês vão ver aí no vídeo agora. Agora, aquele sisal que eu cortei, que eu transei, estou medindo aí o quadro, medindo o meio. E agora eu vou medir os lados, como vocês podem acompanhar aí no vídeo. Aí, fiz um pré-furo, coloquei as medidas. Pré-furo novamente. E agora vamos colocar um parafuso pequenininho com duas arruelas, prendendo a cordinha de sisal, que é para poder pendurar na parede. Como vocês podem acompanhar aí, estou furando a minha bancada, vou colocar um parafuso, pendurar o quadro e, ó, verniz nele. A primeira demão de verniz. Olha que show que está ficando, ó. Lindo demais. Agora chegou a hora de nós medirmos o quadro do relógio que eu tenho na minha sala. Agora, pegar a metragem e tirar o meio dessa metragem, marcar e furar. Depois de haver marcado o meio, estou medindo agora a altura do quadro. Olha lá, ó. Agora, com todo carinho, com a fita crepe, preparando agora o saquinho para fazer o coletor de poeira, porque eu vou furar a parede agora. Depois de pronto, agora é só prender na parede, abaixo do furo, da marcação que eu fiz, né? E vamos furar. E olha como é que é eficaz, ó. Não cai uma poeira no chão. Show de bola. Agora é só colocar a bucha. Bater ela. Show. Colocar o parafuso. Apontei ele agora só, ó. Para parafusar. Retirar o saquinho agora. Como vocês podem ver aí, ó. Toda a poeira dentro do saquinho, ó. Sem sujeira nenhuma no chão. Tá aí, ó. Agora, só colocar o quadro na parede, ó. Opa, errei. Agora eu acertei, ó. Vamos ajeitar o quadro. E tá aí, ó. Show de bola. Ha, ha. Tá aí, pessoal. Como eu falei para vocês, o projeto de hoje está aqui. Um projeto decorativo. Projeto marchetado. Que eu fiz para embelezar a minha casa. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Marta Nareia do Lá. De deixar aquele like para fortalecer. E de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.